Fala galera, beleza? Mito Goukin aqui E meu amigo, tem uma novidade pra vocês aqui Chegou pro Playstation 4 Que são os torneios Aposto que vocês já ouviram falar Talvez até não tenham se interessado muito Mas eu já vou mostrar pra vocês aqui Que é algo realmente incrível E que não precisa ter habilidade Pra participar desses torneios E quem tem habilidade, sai ganhando E quem não tem também, sai ganhando também Então vou explicar pra vocês aqui Normalmente já tinha aqui os eventos Tipo a beta do BF5 A atualização grátis do Monster Hunter Que se tu participa tu ganha Talvez até itens dentro do jogo E etc e tal Sempre teve aqui, bastante Sempre tem, nunca para E aqui são todos os eventos Fortnite, Apex Tem aí de tudo, beleza? E agora chegou os eventos remunerados Que são esses aqui Priced Então esses eventos aqui Que não são como os eventos normais Esses eventos aqui Vocês estão indo para Batalhar contra outros jogadores E vocês vão ganhar dinheiro de verdade Em cima disso aí Direto da casa de vocês Sem fazer nada Absolutamente nada Só jogar Vocês vão ganhar dinheiro jogando Então assim Olha que loucura Agora apareceu a aba torneios Os torneios aqui Começa dentro de uma semana O que acontece? Toda semana vai ter torneio aqui E já começou com injustiça Mortal Kombat BF5 Warface Esses são os que está O Warface e o BF5 está chegando Então sempre vai ter Vai ter mais E E manter os que já tem Entendeu? Então tipo assim Chega com injustiça Ah, mas como faz para participar? Como funciona? Simples Para participar Vocês podem se registrar aqui Recomendo que crie uma conta na ESL Tá Aí vocês vêm aqui Em registro Tá Automaticamente Vai ser Provavelmente vai ser Redirecionado para o site da ESL Para vocês Conectar Ó Como eu falei Como eu já tenho Conta na ESL Agora vai ser conectado Diretamente Com o meu perfil da ESL Aí vai ser Vai pedir para colocar Senha e e-mail Para vocês conectar Diretamente No evento Para ficar Para poder fazer O sistema de ranqueamento E combinação de partida Né Então vou voltar aqui Então vocês viram né Vão no site da ESL Cria a conta E vem registrar aqui Tá Olha o que acontece Ó Sobre o torneio É Começa Tem a data A hora O prazo Tudo certinho Aí tem aqui no canto Ó Visão geral Recompensas Requisitos E eventos relacionados Vamos na recompensa Para vocês terem uma noção Do que eu estou falando Ó Ó Os primeiros Os primeiros 10 mil jogadores Que ganhar pelo menos De 3 a 4 lutas Vão ganhar um tema Do Injustice 2 Para o Play 4 E esse tema É relacionado ao torneio É um tema exclusivo Tá E Também Esses jogadores Vão para o estágio Número 2 Tá Que é a continuação Do evento Que são etapa 1 2 e 3 Tá Conforme a etapa Vai avançando Mais prêmios Vocês vão ganhar Então A idade mínima 14 anos E deve ter A plus assinada Obviamente Para poder jogar online Né Ok E aqui O relacionado Já tem o 2 e o 3 Então vou mostrar Para vocês o 2 E agora como é que funciona Basicamente a mesma coisa Vocês vão se registrar Automaticamente Já vai estar Conectado Então vocês vão clicar Registrar Já vai registrar Não vai precisar Fazer todo aquele Bagulho lá De registro Vocês já vão ter conta Né E Aqui como Sistema de recompensas Ó E esse está acontecendo agora Né As recompensas são Ó O primeiro lugar Vai ganhar 325 mil cristais O segundo Do segundo ao quarto Vai ganhar 125 mil cristais Os cristais É a moeda Do injustiça Tá De quinta ao oitavo Lugar 50 mil E de nono A décimo sexto Vai ganhar 23 mil cristais Tá E os top 16 players Vão para o estágio 3 Entendeu Então Vocês estão vendo Vocês já ganharam No estágio 1 Vão ganhar mais coisa No estágio 2 Isso é conforme o jogo A empresa que vai te dizer O que tu vai ganhar Tá Então agora A etapa número 3 Que é a final São 3 meses de torneio Então cara Pode treinar Pode fazer de boa Entendeu Primeiro lugar 325 mil cristais Mais 325 mil Tá Não é contando com aquele É mais de 325 E Um preço adicional De 500 dólares Vocês vão ganhar 500 dólares Tá bom Esse dinheiro Vai vir em dólar E vai ser convertido Para vocês Em reais Não é 500 reais É 500 dólares Tá bom O segundo lugar 250 dólares E aí Do restante Do terceiro Ao décimo sexto Vai ganhando cristais A mesma coisa Do estágio 2 Entendeu Ou seja Vocês não vão pagar Nada para entrar Vocês vão estar Na casa de vocês No conforto Jogando Que Por evento Do destino Vocês podem ganhar E ainda pegar dinheiro Ah perdeu Para o melhor lugar Ainda vai ganhar dinheiro Sem noção O que é isso E ninguém E ninguém Está comentando Sobre isso Para vocês Nem youtuber Nem mídia Nem nada Faz dois dias Que saiu isso daqui E ninguém Está falando nada Claro que cabe A nós aqui Como um canal Focado em playstation Trazer para vocês Né Então está aqui Isso aqui é só Da injustiça Só da injustiça E está rolando Muitos eventos Entendeu E está para chegar Mais jogos Então Quem joga De tudo um pouco Tem muita chance De ganhar Isso aqui Entendeu Então O do mortal combate Aqui não está mostrando O valor final Mas Ele está Possibilitando A pessoa Ganhar mil dólares Mil dólares Fora uma porrada De prêmios Que pode ganhar Que pode ganhar De dinheiro A DLC Jogos E temas Na PSN Isso é que As As empresas Estão disponibilizando Por exemplo Aqui nesse Está junto Tem 399 Player jogando Então tipo Vai De noob A pro player Entendeu Só que Quem treina Todo dia Joga Tem muita chance Eu particularmente Gostaria muito De ver aqui Um do Street Fighter É só questão de tempo É só questão de tempo Entendeu Só questão de tempo mesmo Porque Street Fighter Ele já participa Da SL Já tem torneios Ele está na Evo Então assim É só questão da capa Para organizar E aparecer aqui Isso cara É uma coisa Que eu sempre Cobrei na PSN Entendeu Ela ser conectada Com a SL Ela ter Essa disputa Entendeu Que é muito da hora Entendeu Tu está aqui Já ser tudo mais prático Dentro do console Tudo explicadinho Tudo certinho Perfeito Uma das melhores Novidades do Play 4 Eu estou de boca aberta Com isso daqui Estamos chegando No fim da geração E a Sony vai lá E me lança Uma atualização Dessa cara Está de parabéns É algo surreal Tá Isso aqui É incrível Está vendo E já tem aqui Torneio do Dragon Ball Porém Esse daqui Aparentemente Não é remunerado Entendeu Aparentemente Não é remunerado Ó E é um evento Da América Latina Está vendo 74 Já é o número 74 Cara 1 vs 1 Isso aqui Então tipo Para participar É simples Talvez vocês ganhem Algum tipo de Código Alguma coisa assim Entendeu E Muito interessante Cara Esse aqui Foi classificado junto Também não sei porquê Porque esses aqui São diferentes Eles são remunerados E tal Já foram encerrados Esses aqui São por temporadas Não quer dizer Que vai acabar Esse aqui é temporada 3 Vai vir a 4 Semana que vem Ou mês que vem Aí vai ter temporada 5 Então vocês sempre vão ter chance De ganhar Sempre Sempre vai ter torneios rolando De Mortal Kombat Injustice Vai ter de BF agora Warface Né Que é o Que é o CS Alternativo Então cara Incrível Incrível mesmo Tava demorando Cara Para ter algo assim Para os consoles Né Normalmente Fala lá Evento Proplay Ah PC CS Sei lá Ou Street Fighter Ou jogo de luta Aí Tu não tem Assim essa variedade Tá ligado Não tá tendo Agora tá tendo Cara Eu tô muito feliz Com isso aqui Vocês podem criar Aqui a equipe De vocês Tem a minha Que eu criei Né Tu pode modificar É muito da hora Isso aqui Isso aqui já tem Desde o ano passado Já Retrasado na verdade Então aqui ó Pode convidar o jogador Por exemplo Tu criou tua equipe aqui E aqui vocês vão ver Como funciona Por exemplo O resultado do torneio Da sua equipe Então tu vai com uma equipe Quando for o evento De equipe Vai ter equipe Contra a tua equipe Onde tu ganhar Vai ficar aqui registrado Tudo que tu fez Para qualquer pessoa Que vem dentro Da tua Da tua Guilda Né Por dever ser Caralho Esse cara já participou Dos torneios Da hora Entendeu Então tipo Isso aqui fica Para Isso aqui vai além Do play 4 Isso aqui é teu perfil ESL Tu vai Pode ser patrocinado Cara Isso aqui É infinidade de coisa É muito da hora E eu curti pra caralho Essa atualização Pouquíssimas pessoas Estão falando Então é isso daí galera Espero que tenham gostado Tá chegando o Dbf5 agora Que eu também gostei de saber Porque eu peguei ele ontem Comprei ele Anteontem Para jogar E é isso daí Beleza? Espero ter gostado Aí fica a dica E compartilha o vídeo galera Porque isso aí É realmente importante Para a galera ficar sabendo E vamos compartilhar Isso daí Com todo mundo Um forte abraço Deixa o like É nóis Falou